Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje no Camindé, região central aqui em São Paulo. Estou aqui na Campineira Tacadista, a matriz deles da Rua Araguaia, para mostrar essa parte de utilidades plásticas. Há algum tempo eu fui na outra unidade deles aqui no Camindé também, mostrei um pouco do que eles tinham lá e agora voltei para fazer um vídeo atualizado mostrando a matriz aqui, essa parte de utilidades plásticas voltadas para o atacado. Então, bora lá para o vídeo. A Campineira Tacadista, ela fica no número 588 da Rua Araguaia, aqui no Camindé. Na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja certinho para vocês aí. E como funciona para vocês comprarem deles aqui na data que eu estou gravando esse vídeo, tá? O mínimo em compras aqui da loja é R$500,00, só CNPJ, pessoa jurídica, tá? Então, tudo que eu vou passar para vocês aqui é preço de atacado, valor mínimo R$500,00. Preço só, dessa bacia plástica deles aqui, ó, é R$1,79,00. Esse é o preço do atacado que eu vou passar nesse vídeo para vocês. Esse modelo de bacia está diferente, ó, é um formato de peixinho, 2 litros essa daqui. Olha o preço que eles estão vendendo, ó, R$2,99,00, o preço está bom nisso. Depois aqui tem essa que é de 3 litros também, nesse formato de peixinho, R$3,99,00. E essa aqui que é de 4,5 litros, também formato de peixinho, está R$4,99,00 o preço. Mais opção de bacia, ó, essa aqui é uma bacia redondinha, o preço deles aqui, ó, R$1,19,00. Depois do lado tem ela um pouco maior, é isso aqui, ó, estou com medo de pegar e cair a pina em cima de mim. Essa aqui já está custando R$2,19,00 o preço deles. Essa aqui é aquela bacia pequenininha, plástica, que a gente vê muito em feira. O preço deles aqui, ó, R$700,00, R$1,19,00, baratinho, tá? Depois do lado tem uma outra, que está R$1,79,00 e essa maior, ó, que é bem grande, perto das outras, aí está R$2,89,00. Deixa eu só responder, porque eu sei que vão, vai ser nos comentários lá, em relação ao mínimo da campineira aqui, né? Geralmente eu vejo nos comentários, ah, mas é muito alto o mínimo, R$500,00 de compras. No próprio canal, gente, vocês vão encontrar atacadiças aqui no Pari, no Canindé, que o mínimo é R$100,00, que o mínimo é R$150,00, que o mínimo é R$300,00. Sem necessidade de CNPJ, outros vendem tanto CNPJ quanto pessoa física. Então, procura no canal que você vai encontrar aí várias opções aí de atacadiças. Aqui no caso da campineira, para vocês comprarem deles é R$500,00 com CNPJ do segmento, tá? Desse fabricante aqui, ó, vem com quatro potinhos aqui, R$3,99,00, esse com quatro, mais barato ainda, R$3,59,00, redondinho, R$3,59,00. Esse aqui, ó, que já é um pote redondo maior, de R$750,00, tá R$5,49,00. E para cá, ó, você vai encontrar outros kits aí, menores e maiores para vender. Olha o preço dessa tigela plástica deles aqui, ó, e é uma tigela funda, não é uma tigela rasinha não, tá? Tá falando que é de 800ml, bem funda mesmo, tá? R$2,59,00, essa aqui eu tô vendo a opção de couro dela. São três canecas plásticas, e aí eu tô vendo que são coloridinhas. Esse aqui, eu acho que no outro vídeo que eu fiz lá, na outra unidade, até mostrei, tá? R$2,79,00, pra vender baratinho. E aqui, essa vem com seis unidades, também é uma caneca plástica, R$5,59,00. E aqui, aquele copinho infantil lá, copinho plástico pra colocar suco, colocar alguma coisa pras crianças, tá? Com três unidades, R$2,89,00. Também tá legal pra você vender baratinho, hein? Aquele copinho que chama Tulipa, a gente vê muito pra cerveja, tá? Cor preta, que é uma cor legal, R$2,39,00. E aqui do lado tem um outro, que esse aqui é um tipo um acrílico, tá? Plástico, custa R$2,19,00, tá mais baratinho. E aqui tem essa caneca. Tá diferente essa caneca, ó. A caneca plástica também é um acrílico, na verdade. Plástico é aquele pra chope, R$3,19,00. E aqui do lado tem outro modelo, ó. Essa aqui tá mais legal ainda, ó. Também é uma canequinha plástica, tá vendo? Cabinho dela lá. Tá R$3,59,00 pra chope. Essa aqui é de 600ml, que é uma caneca bem grande. Isso aqui é aquele vazinho plástico, que é um acrílico. É aquele vazinho suspenso. Você amarra uma cordinha aqui nessa parte de cima, ele fica suspenso, ó. Esse aqui eu tô vendo esse modelo maior, que tá R$6,69,00. E esse outro, que é um pouco menor, que tá R$5,79,00. Potes menores aí, você tem algumas opções aqui com preços variados, ó. Esse potinho deles aqui, ó. R$360,00, R$1,29,00. Do lado tem um outro aqui, que tá legal esse pote aqui, ó. R$1,39,00, R$1,59,00. Esse é de 500ml, viu? R$1,54,00, R$1,34,00. Lá embaixo, ó, tem R$2,19,00. E qual que é o legal da loja aqui? É R$500,00 o mínimo, né? Mas você não precisa pegar a quantidade. Você pode pegar uma, duas unidades de cada produto. Entra naquele valor mínimo deles de R$500,00. E você vai testando. Se vender, vem pegar mais. Não precisa pegar a quantidade grande no começo de nada. Esse quizzer, essas garrafinhas aí, que o pessoal usa pra caminhar, levar um pouquinho d'água. Pra quem vai pra academia também. Aqui eles têm algumas opções, ó. Esse é aquele modelo que tem esse refil aí, que você coloca no freezer. Pra água ficar gelada. R$4,79,00. Essa aqui eu tô vendo a opção de cor dela. Depois aqui, ó, porta-tempero também. Muita opção de modelo de tipos de porta-tempero, ó. Esse aqui é um kitzinho com três unidades plástico. O preço disso, gente, R$3,49,00. Tá legal o preço. Outro modelo, ó. Esse aqui já é um pouco menor o potinho. Só que vem com quatro potinhos aí pra pôr condimento, tempero. R$3,49,00. Depois aqui tem esse, que já é um outro modelo. Esse vem com quatro também, ó. Preço dele, R$5,79,00. E aqui tem esse aqui, ó. Que a tampinha dele é colorida. Também, ó. Porta-condimento, porta-tempero, R$7,99,00. Pra baixo você vai encontrar mais opções aí, tá. Então esses porta-condimento, porta-tempero, tem várias opções de preço e de modelos. Essa parte aqui é porta-sabonete. Todo esse pedaço aqui, ó. Você vai encontrar modelos, marcas, cores e tamanhos diferentes. R$5,89,00. Esse daqui que tem cores diferentes. Depois embaixo aqui, esse aqui tá R$6,89,00. E eu queria mostrar isso aqui, ó. É um suporte que você vai fixar na parede. Como tá na foto ali, ó. Pra tá colocando esse porta-sabonete. Isso aqui pra colocar em algum ambiente aí que você não tem uma mesa pra colocar o porta-sabonete. É interessante, ó. Custa R$4,59 esse suporte de parede aí pra porta-sabonete. Porta-shampoo, R$5,69,00. Esse aqui, ó. Porta-shampoo prateleiro, ó. Como tá na foto ali, ó. R$5,99. Aqui tem um outro modelo de porta-shampoo, ó. R$6,78,00. Esse que tá aqui embaixo, ó. R$6,89,00. Esse aqui você vai encontrar algumas opções. Estão vendo a foto aqui, ó. É um suporte pra rolos. Pra colocar papel toalha, papel alumínio. Tem com três divisórias aí. E aqui ainda dá pra você colocar um talher nessa parte aqui, ó. Preço R$8,89,00. Plástico. E do lado tem só o porta-papel toalha. Você deixar o... Coloca o rolo nesse meio aí. Tá R$6,99 esse modelo. E esse outro aqui, ó. Tá R$7,69,00. Isso aqui é uma escova sanitária. Toda plástica. O preço era R$4,99,00. Agora tá R$2,99,00. Esse tipo de produto, gente, é promoção. Então, dependendo da época que você esteja assistindo o vídeo, pode ser que já não tenha mais ou que tenha saído da promoção deles aí. A gente tá acostumado com essa cumbuquinha, essa tigelinha de cerâmica, né. Aqui eles têm plástica agora. É um plástico muito duro. Acho que é melamina. R$6,99,00. Tá vendo marrom e tá vendo branca. Tem aí esse formato. Esse outro formato dela aqui que tá custando R$10,99. Que lembra aquela cumbuquinha de cerâmica lá, tá. Essa outra aqui custa R$16,99. Aí tem branco e tem esse marrom mais escuro. E essa aqui, ó. Que é bem grande. Tá custando R$17,99. Aqui você vai encontrar esses escorredores de prato, todo jeito, tá. Inclusive tem um aqui que tá bem diferente, ó. Olha como é que é esse escorredor, ó. Pra tá colocando na pia. Sabe se você coloca uma fruta, uma verdura, lava e quer deixar escorrendo. É uma coisa diferente. R$8,49,00. Esse modelo aí tem cores diferentes. Pra cá, gente, ó. Você vai encontrar uma variedade muito grande. Até esse aqui, ó. Esse aqui tá custando R$4,29,00. Esse aqui é um escorredor pequenininho, ó. R$4,29,00. Depois do lado, esse aqui, ó. R$5,99,00. Esse daqui, ó. R$5,79,00. Porta detergente plástico. Aí você tá colocando na parede, tá vendo? Aqui onde vai o parafuso. R$2,19,00. Aqui embaixo tem um outro modelo que já tá R$3,19,00. Pra cá, ó. Mais porta detergente, ó. Esse daqui, ó. Tá R$2,39,00. R$3,89,00. Você vai encontrar algumas opções, tá? E aqui é porta-talher plástico também. É um preço disso que tá bom, viu? R$2,99,00 esse modelo aí. Conjunto de pote da vaquinha. R$6,99,00. Esse daqui com quatro unidades. Esse com três unidades. É um pequeno, médio e um maior. R$6,89,00 também. E aqui você tem esse conjunto, só que ele transparente. Com três. Tá R$6,89,00. E esse aqui que vem com quatro potes, também transparente. Ó, R$6,99. Isso aqui é uma fruteira. Em formato de morango. Que tá com preço muito bom, viu? Pra colocar na mesa, na decoração. Plástico. R$3,89,00 o preço deles aí. Nesse vídeo aqui da campineira, eu não vou mostrar essa parte de vaso deles aí. Porque acabou de sair no canal um vídeo só de vaso plástico. Que eu fiz num outro atacadista aí. Inclusive, eu vou deixar o link desse vídeo aí pra vocês, tá? Mas vindo aqui, você encontra vaso. Inclusive, encontra com preço muito bom, ó. Esse vasinho deles aqui, de colocar na parede, ó. Preço R$1,59. Lembra que eu mostrei esse vaso bem mais caro numa outra loja aí. Você vai ter algumas opções de tamanho de balde. Balde de 5 litros. Esse aqui, ó. R$2,69. Depois aqui tem outro, ó. De 8 litros, ó. Preço R$3,59. Pra cá você tem esse aqui, ó. Esse aqui já tem o bico. Pra soltar a água. Esse de 6 litros também, ó. R$3,59. Aqui tem um outro de bico, ó. Esse aqui é de 7 litros, ó. Preço R$3,99. Então, balde, você vai ter bastante opção. Eu tô mostrando esses, ó. Mas aqui embaixo você encontra balde maior pra vender aqui também. Kit pia de 3 peças. Eu acho que todo vídeo que eu fiz mostrando utilidades, eu mostrei. Porque é uma coisa que eu acho muito barato. Pra você vender também barato aí. Esse kitzinho com 3 peças. Tá R$5,49. Esse modelo R$5,49. R$5,49. E esse que tem um desenho nele, ó. Uma flor. Tá R$6,29. Então, esse pote deles aqui. Plástico também. A tampa dele tá diferente, ó. Tô vendo prata. Tô vendo esse acobreado. Tô vendo dourado. E aí você vai encontrar pra colocar alguns produtos. Esse é pra açúcar. Depois do lado aqui, pra sal, pra feijão, pra farinha. Depois aqui, ó. Pra café. Pra arroz. Você vai encontrar praticamente pra colocar tudo aqui. Escrito no potinho. Esse que eu tô mostrando pra vocês. O unitário dele é R$9,99. Só que dá pra ver que isso aqui é um plástico mais duro. De uma qualidade melhor, tá. Então você vai encontrar também aqui. Eu vou ficando por aqui. Vim mostrar mais um setor da campineira pra vocês. Campineira, a matriz aqui onde eu tô gravando, é uma loja muito grande. Não tem como fazer um vídeo só. Numa única vez. Então eu tô dividindo por setores aí. E tô soltando pra vocês no canal, tá. Espero que de alguma maneira esse vídeo ajude vocês. Lembra, tá. Muito importante. Não tô falando que ninguém tem que vir comprar nada aqui na loja. E nem que aqui é a loja mais barata. Mais um vídeo pra vocês aí. Com mais uma opção de compras, tá. Lembra, vindo aqui pra essa região do Canindé, do Pari. Tem vários atacadistas, várias distribuidoras. Inclusive com vídeo no canal, tá. Então sempre pesquisa pra ter bons preços aí no teu comércio. Daqui uns dias vai subir pros membros do canal. Tudo que eu gravei aqui na loja, tá. Conteúdo exclusivo, né. Então se você quer ver mais itens aí, torne-se membro que você vai ter acesso toda semana a conteúdo exclusivo lá. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Ah, e se você não for inscrito, aproveita e se inscreva aí.